Faltando muito pouco para o Natal, aumentou demais o movimento no tradicional Mercadão Central de Ribeirão Preto. O movimento de clientes na semana de Natal no Mercadão de Ribeirão Preto tem superado as expectativas dos comerciantes. A população, mais uma vez, deixou as compras para a última hora. E para dar conta, tem escala especial no box da Jaqueline. A expectativa é que passem pelo centro comercial mais de 5 mil pessoas por dia nesta época do ano. No início do mês, a gente já entrou com o pé no freio, estava comprando menos mercadoria, com receio de como ia ser o nosso Natal esse ano. Estava devagar? Muito devagar e as pessoas não estavam tendo aquela movimentação ainda. Estava todo mundo assim, não sei, esperando para deixar para a última hora talvez. Segunda-feira agora parece que virou uma chave, as pessoas já começaram a comparecer em massa e já veio aquela correria habitual do Natal. Todo mundo vindo na mesma hora, buscando o mesmo produto, então tem que estar ali na batedeira. As vendas são positivas, mas o perfil de consumo mudou. Cada vez mais são compras menores e pagamento no crédito, sem se esquecer de pesquisar. Estou dando uma pesquisada nos preços aí, para ver se encontra um precinho bom, porque a coisa não está fácil não. A gente tem que sair pesquisando mesmo, valor, qualidade, e aqui tem muita qualidade. Este cuidado é importante. Levantamento feito pelo PROCON aponta diferença de até 76% em alguns itens da ceia de Natal. Foram variados 67 produtos, com reajuste médio de 11% em relação ao ano passado. A justificativa, segundo este economista, é por causa das margens e dos custos de cada loja. Grandes redes têm mais poder de barganha. Então, nesse caso, elas podem conseguir preços melhores. Um outro ponto é a margem de comercialização. Ela não é a mesma para todo mundo. Então, o que acaba acontecendo? Alguns põem uma margem maior, outros uma margem menor. Existe também a questão do padrão ou do tipo de qualidade do material. Porque a gente não tem um padrão homogêneo, uma qualidade homogênea. Alguns produtos são um pouco melhores, outros são um pouco piores. Então, são vários fatores que interferem. Jair Casquel orienta a realizar sempre que possível um ajuste do cardápio. As comemorações são feitas em grande parte dos países do mundo. E nem todos têm o mesmo cardápio. Será que às vezes não seria interessante dar uma inovada até na passagem do ano? Ou seja, vamos dar uma certa criatividade naquilo que vai ser oferecido. E muitas vezes, a moderação no consumo, principalmente de alimentos, ela pode se traduzir numa condição melhor para a entrada em janeiro. Então, se der para fazer uma revisão, se der para comparar preço, fazer pesquisa, e muitas vezes compor um cardápio diferente, a gente acaba fazendo boas descobertas que acabam se tornando, muitas vezes, regra para os finais de anos seguintes. A substituição, muitas vezes, não acontece no açougue, onde no fim de ano não podem faltar o pernil e, principalmente, a leitoa. Isso vende demais. Lombo de porco também. Inclusive, vocês têm que aumentar o estoque que vocês não têm durante o ano de leitoa, por exemplo? Sim, principalmente a leitoa. A leitoa chega no mês de novembro para dezembro, a gente já tem que ter um estoque grande, que a procura é muita. Em busca da tradição, nenhum reajuste de 15% no preço da carne suína afasta os clientes. A gente não passa em branco, né? O Natal é um dia mais sagrado. Eu não fico sem. Desde criança. O comércio comemora e deseja que a fartura das ceias continue em 2023. Seja um Natal maravilhoso para todo mundo, com muita paz, com muita fartura, e o ano que vem que seja muito próspero para todo mundo.